Fala galera, Marcos na área, beleza? Começando aqui mais um vídeo de leste. E hoje, tropa, finalmente vim trazer pra vocês a base aí de 6 tetos, tá? Na verdade 7 tetos, né? Pra finalizar, quanto você quiser, né? Bem, mas o normal aqui, tropa, é 7 tetos. Bom, eu vou colocar a base aqui no chão, ó. Dá pra você fazer ela sem outra conta, tá? Se você não tem outra conta, não tem um amigo pra você jogar, dá pra você fazer com outra conta, somente com a sua conta também. É, meu ideia é isso daqui, tá? A senha é tudo 000, tá, tropa? Lembrando, pra você colocar ela só com uma conta, tropa, você tem que colocar ela tudo azul aqui e levantar um pouquinho mais, tá bom? Caso, como eu tenho duas contas, tropa, no outro celular também, então eu vou colocar a normal aqui no chão, tá bom? Caso você só tenha uma conta, você levanta um pouquinho mais a fundação. Pra ela não ficar vermelha, mas só que também não ficar mais normal dessa altura aqui, tá, tropa? Ela vai ficar um pouquinho mais alta aí. Depois eu vou explicar pra vocês certinho ali, pra vocês entenderem o normal, tá bom? Eu salvei ela, galera. Não coloquei todas as fundações aqui. Eu tive que tirar algumas fundações, mas já vou explicar pra vocês o porquê, tá bom? Lembrando que eu já vou salvar ela com todas as fundações, tá? Então essa parte que eu tô fazendo aqui agora, você não vai precisar fazer, tá, beleza? Pra quem não sabe o negócio de blueprint também, tropa, eu vou postar um vídeo pra vocês específico só falando de blueprint pra vocês, pra quem é novo no jogo aí e não sabe ainda, pra entender como é que funciona isso daí, tá bom? Mas vamos lá. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Tá vendo que eu não consigo salvar ela do jeito que tá ali, ó, com todas as fundações? Porque aqui embaixo, ó, o meu limite de fundação é 26. A base tem 33. Então, eu vou ter que vir aqui, ó, em blueprint no lobby, tá, galera? Vou ter que clicar aqui no blueprint e aí eu vou clicar ali e eu vou usar aqui, ó, 20 cupons que é pra poder aumentar o limite, tá? Mas dá pra você pegar também fazendo missãozinha aqui, ó. Aqui, tem várias missões, ó, cozinhar 10 alimentos, não sei o quê. Aí você vai ganhando aqui esse negocinho. Chega uma hora ali que você vai ter que gastar dinheiro pra poder recarregar, pra poder aumentar o limite de qualquer forma, tá bom? Mas no meu caso aqui, eu só vou salvar essa blueprint, essa base. Então, não tem diferença nenhuma, tá bom? Mas é assim, pessoal, pra quem tem o ID da outra conta minha também, que é aquela conta principal, né, galera? Já tem uns dias quando eu jogo nela. É a mesma senha, tá, galera? A senha é a mesma, beleza? É tudo 000 aí. Então, tem outros vídeos antigos aí que tem muita gente nova que tá chegando no canal também e que tá assistindo os vídeos antigos aí, né, tropa? Quando o Alfa não posta vídeo, a gente pra gente ainda corre assistir os vídeos antigos, né, bem? Então, os vídeos antigos, galera, pra quem tem o ID da conta antiga aí, é tudo 000 as senhas também, beleza? Na outra conta lá, tem vários blueprint, tá, galera? Não tem só esse daqui. Nessa conta, só salver esse daqui, como eu falei pra vocês, essa conta não tá muito upada, tá, galera? É uma conta nova aí que eu... É uma conta nova assim, né, galera? Aqui não tem talento, não tem nada upado nela. Só que é uma conta já antiga, né? Mas em questão de talento, skins, essas coisas, é uma conta nova, né, tropa? Tem poucas horas de início do jogo, né? Então, é nesse sentido que eu falo pra vocês que é uma conta nova, beleza? Aqui, galera, nessa parte que eu falo pra vocês, tá? Como eu tenho duas contas, então eu vou fazer ela bugando normal, tá? Mas dá pra você fazer ela sem bugar, beleza? Aqui, tá vendo ali, galera? Bem no gabinete fica vermelho, só que é bem na pontinha que ele pega, é só um restinho, ó. Então, por isso que eu falo pra vocês, quando for colocar o blueprint no chão, você levanta um pouquinho mais a fundação, galera, pra depois colocar no chão, tá? E aí, quando você for fazer essa parte aqui, você não vai precisar de outra conta, tá bom? Você vai conseguir colocar o gabinete e depois colocar o roof ali, a parede, o teto normal ali, sem precisar de outra conta, tá? Sem precisar de bugar. Antes de colocar os tetos aqui, galera, primeiro você coloca esses baús aqui, ó. Por isso que eu falo pra vocês, galera, esse modelo de base, sempre eu uso ele depois. Eu entro no servidor, faço um jarvãozinho, inicio o servidor ali normal, fica o primeiro dia. Aí, no segundo dia, quando eu já tiver o meu jarvan full load, esse tipo de coisa, aí sim eu mudo de base, galera, aí eu faço a minha base, e aí quando eu já tenho as formas do baú, já tenho o loot na base, esse tipo de coisa, pra upar a base, e aí que eu vou fazer a minha base, né, tropa? Que é essa base principal aqui de sete tetos, tá bom? Aqui, ó, por isso que você tem que deixar afastado ali, tá, tropa? Pra você conseguir acessar os baús ali de trás, ó. Você coloca a senha nesses baús, tá, tropa? Porque o cara que te raidar, que chegar aqui nesse local, ele não vai conseguir pegar o loot de lá, tá? Ele vai ter que raidar mais tetos ainda. Ah, não, mas aqui ele já tem o gabinete, né? Então pra ele não vai fazer muita diferença. A não ser que você coloque o gabinete pro lado de fora da tropa, ele raid aqui, aí ele vai ter que raidar os gabinete pro lado de fora ainda, pra conseguir pegar o loot aqui dentro, né? Senão ele não vai conseguir pegar. Porque o loot, tropa, fica em cima lá da fundação, né? Ele não consegue acessar aquela fundação. Ele vai ter que quebrar mais tetos ainda, pra conseguir pegar o loot. Isso aqui é a saída da base, tá, galera? Do cofre aqui. Então eu coloco uma parte triangularzinha mesmo. Aqui embaixo você coloca uma cama, escreve loot, ou então você escreve cofre, pra você saber que é ali que é onde a cama você vai nascer, tá bom? Colocou os três tetos aqui, ó. Agora aqui primeiro, antes de colocar... Ah, aqui dá pra colocar uma bancada também, tá, galera? Lembrando, como eu falei pra vocês, tá? Faz um jarvan pra iniciar o servidor, depois você faz a base. Aí você já vai ter a bancada avançada. Você chega aqui e coloca a bancada avançada aqui, viu, Platina? A bancada avançada. Depois você vai ter que ficar quebrando tetos pra upar a bancada, tá? Então é melhor você já colocar a bancada avançada. Dá pra você quebrar a fundação também e acessar a bancada, tá? Caso você não queira upar ela depois. Aqui é parede, né? Agora aqui, Platina, ó. Você colocou um teto e você já vai colocar as portas e parede, tá? Tá vendo que ficou as três... Deixa eu ir pelo outro lado aqui, ó. Tá vendo que ficou as três degrauzinhas ali, ó. Uma alta, uma mais baixa e uma mais baixa ainda. Então ficou os três degrauzinhas igual, tá aí embaixo. Agora você vai colocar o segundo teto aqui, ó. Peraí, 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 beleza. Arrudear aqui o segundo teto e depois vai colocar o terceiro teto. Uma base bem segura, viu, Tropa? Muito segura mesmo. Aqui você tem que virar o gabinete, ó. Aí, beleza. Pronto, agora vai colocar o terceiro teto aqui. Que é o teto final aqui na parte do bunker, né, Tropa? Então só pro cara chegar no bunker, ele vai ter que radar três tetos, né, Tropa? Nessa parte aqui ainda não mudou nada a questão da base de três paredes lá, né? Pronto, agora que você vai colocar a parede normal em volta aqui, tá, Tropa? Aqui vai ser a parede normal. Tem que ver onde vai ser a porta ali, a entrada. Aqui você vai colocar a forja, galera. Ou você vai colocar o loot de PVP. O loot mais básico da base, tá bom? Eu sempre deixo o loot de PVP aqui em cima. Um baú com roupa, arma, essas coisas. E as forjas, tá, Tropa? Então aqui em cima, na parte de cima. Ou você coloca a loot, caso você joga em clan, dá pra você colocar o loot normal da base aqui em cima. E na parte de baixo deixar o loot de rádio. Loot mais importante, loot de PVP na hora de ir no drop da medalha, essas roupas mais fortes, essas coisas. Medalha também, né? E as forjas, no caso, você vai colocar a forja pequena, pra quem joga em clan aí. Vai colocar a forja pequena e vai colocar em volta da base, tá? Normal ali, como a gente sempre faz embaixo dos Ruf, né, Tropa? Agora aqui, ó, você vai colocar mais três tetos, ó. Do mesmo jeito que você fez lá embaixo. E, peraí. Ah, lembrando, galera, como eu falei pra vocês, já iniciar o servidor primeiro com o Jarvan, depois você faz a base, colocar a estante dupla, galera, ali embaixo, antes de colocar os tetos, tá? Porque o teto de baixo, o primeiro lá de baixo, você vai ter que quebrar ele pra poder colocar a estante. Aí depois dá pra você colocar ele de volta normal, tá? Só que pra colocar a estante, tem que colocar a primeira estante e depois o teto. Beleza? Aí na parte de baixo, Tropa, dá pra colocar a forja também, tá bom? Aí, aqui eu vou colocar as portas normais, tá, galera? Lembrando que as forjas pequenas, como eu falei pra vocês, pra quem joga em clan, coloca as forjas aqui embaixo dos Ruf, tá? Depois eu vou explicar pra vocês ali certinho. No meu caso, como eu jogo em solo, Tropa, então eu deixo as forjas lá dentro, tá? Do quadradinho ali, ó. Agora aqui, Platinum, você vai colocar aquela porta redonda, ó. Bom, aqui eu consegui, galera, porque eu coloquei a fundação do lado certo, né? Mas como você vai colocar do lado errado, às vezes... Deixa eu ver, eu vou fazer a outra ali, eu acho que a outra vai dar do lado errado. Deixa eu fazer essa outra aqui. Vou colocar logo esse Ruf, ó. Aí, ó, embaixo desse Ruf você vai colocar as portas, tá? As forjas, rodeando a base aí, normal, tá? Como a pessoa, os Platinossus sempre faz aí. Agora aqui, a parede dupla, normal também. Vamos ver aqui que lado ficou a porta. Aí, ó, aqui ficou a porta do lado errado, tá vendo, Tropa? Então você tem que quebrar a fundação aqui. Quando você for salvar o Blue Print, primeiro você já corrige isso daqui, tá? Aí, a seta tem que ficar pra fora, beleza. Quando você for salvar o Blue Print, Platinossus, coloca o Blue Print no chão e já arruma essa parte aí, tá? Eu sempre esqueço de arrumar, galera. Então você já salva o Blue Print na sua base aí, normal, é, já corrigir essa parte aqui, tá bom? Não salva o Blue Print com o parede, Tropa, porque depois você não vai conseguir salvar, tá? Com o parede, teto, essas coisas, não salva. Salva somente as fundações, do jeito que tava ali. E senão depois você vai colocar no chão, você não vai conseguir, tá bom? Aí, aqui também ficou virado, ó. Ficou ao contrário ainda por cima. Aí, ô, Deus do céu. Aí, beleza. Acho que eles entenderam como é que funciona aí, né, Tropa? Qualquer dúvida também, coloque no comentário aí que eu vou ter o prazer de responder você, beleza? Ah, bug! Como eu falei pra você aí, galera, não precisa fazer bug pra construir essa base, tá? É só você, na hora de colocar a fundação no chão ali, colocar o Blue Print no chão, levanta ela um pouquinho. Aí, aquela fundação onde eu coloquei o gabinete, você quebra ela e deixa ela encostada no chão, tá bom? O mais baixo possível. E aí, você vai conseguir colocar o gabinete e depois o teto. Mas lembrando, primeiro coloca o gabinete, depois o teto. Se você colocar o teto pra depois querer colocar o gabinete, vai ficar vermelho de qualquer forma, tá bom? Então, caso você não queira usar bug, esse tipo de coisa, dá pra você fazer a base normalmente. Dá um pouquinho mais de trabalho, tá, Platinosa? Você tem que achar um terreno o mais plano possível. Às vezes, tem que achar um terreno com um pouquinho de morro pra poder ficar azul a fundação, né? Porque senão a fundação fica vermelha. Então, dá um pouquinho mais de trabalho, né, Platinosa? Eu, como tenho duas pontas, então eu prefiro fazer o bugzinho ali que é mais rápido até pra fazer a base, né? Lembrando que você não precisa ter duas contas, tá, Platinosa? Você pode ter chamado um amigo seu também que joga com você aí. Enfim, se você estiver em cá, ou você vai lá e coloca o personagem pra falar alguma coisa lá. Aquele negócio de hide and don't cheat, né, Ben? Hide and don't cheat, not cheat! Aí você coloca, você combina com o seu amigo. Ó, na hora que o personagem terminar de falar, a gente clica ao mesmo tempo. Aí você vai, clica pra colocar o gabinete e seu amigo clica pra colocar o teto em cima, beleza? É super fácil, Platinosa. Não tem segredo nenhum. Aqui a parte de cima, Platinosa, lembrando que a parte de baixo ali, ó, se você quiser colocar mais teto na base, quiser colocar 12, 15, 50, 1 bilhão de bilhões de teto, você coloca, tá? É só você colocar as paredes no teto de baixo, ou outra parede você coloca no teto de cima, e assim vai indo. Aí, conforme você vai colocando a parte de cima ali, vai ficar os tetos normal, igual tá embaixo. Vai sempre acompanhar os tetos que tá embaixo, tá bom? Eu vou fazer pra vocês aqui do jeito que eu sempre faço, tá, Galera? Mas dá pra você modificar a base depois também, deixar ela mais forte ainda, do jeito que você quiser. A parte de baixo aqui, Tropa, eu esqueci de falar pra vocês aqui, ó, tô fazendo, não tô falando, né? Mas enfim, aqui você vai colocar a saída do muro da base, tá, Galera? A base vai ter 4 saídas, na verdade vai ser 4, 8, 16 saídas, Tropa, da base. E vai ficar a parede dupla também, tá? Essa parte aqui, ó, é pra você defender raid, tá, Galera? Raid online, viu, né? Raid off. Isso aqui é pra você defender raid online. É o modelo de base que eu sempre usei, né, Galera? O modelo de muro. No caso, o muro que eu sempre usei era um pouco mais simples. Esse aqui é praticamente a mesma coisa, só que ele é um pouquinho mais, é... Enfim, Tropa, ele é um pouquinho mais tecnológico, digamos assim, mais avançado, né, Galera? Um pouquinho, já foi corrigido alguns bugs, alguns problemas que tinha aí na hora do raid online. E esse aqui já foi corrigido, tá bom? É que dá pra você colocar aquele roof virado pra fora, né, Tropa? Quando eu sempre faço. No caso aqui, eu vou colocar essas paredes normais aí. Aí, ó, aqui fica a entrada da base, ó, tá vendo? Duas portas, você vai blindar essas portas, se tiver titã, você upa pra titã. Aqui também é outra saída. E aqui, ó, atrás de duas portas, você vai colocar uma cama. Deixa eu colocar aqui pra vocês, porque eu acho que eu tô no servidor mod, acho que tem rastreador, tem. Beleza. Aqui você coloca um rastreador com 1K de munição, tá, Platinol? 2, 4K de munição, se for preciso. Mas não deixa só com 50, 100 munição, pelo amor de Deus, Platinol. Aqui você coloca uma cama... Ah, tô com limite. Então, você coloca duas camas normal, tá, Galera? É cama, não é saco de dormir, não. Então, em dois quadradinhos desses, você coloca uma cama, duas camas, e em dois quadradinhos você coloca o saco de dormir, tá bom? E daí você consegue colocar seis camas. Você fica uma lá no cofre, uma ali na parte de dentro do quadradinho, e aqui quatro camas em volta no muro, tá bom? No caso, vai ser dois sacos de dormir e duas camas, tá, Galera? No muro. Aí lá embaixo, no cofre, você coloca uma cama normal, e na parte de cima ali, onde vai a panzinha, você coloca outra cama, né? E aí você fica com uma cama ainda reserva pra você ir no drop, enfim, fazer outras coisas, ir no ride, esse tipo de coisa, né, Tropa? Caso você ainda precise de mais de uma cama pra ir no ride, ou ir no drop, alguma coisa, você quebra uma cama aí do muro, né, Tropa? E aí depois você coloca de volta. Beleza? Pra quem não sabe, o saco de dormir, você só consegue colocar cinco no chão, tá? E aí quando você coloca a cama normal, você consegue colocar sete. Aí fica cinco, na verdade, seis camas de dormir. É seis sacos de dormir, você consegue colocar no chão. Porém, se você colocar duas camas, você consegue colocar oito camas, né, Tropa? Porque no caso, fica seis sacos de dormir e duas camas. Então é muita vantagem, tá, Galera? Você colocar a cama na base. Lembrando que a cama também, você renasce com muito menos tempo, né, Galera? Por isso que eu sempre falo pra vocês, deixar a cama pra colocar no muro, tá? E a cama onde você colocar no muro, tem que ter um baúzinho com madeira, pedra e ferro. Lembra, pra achar um baúzinho com madeira, pedra e ferro espalhado por dentro da base, tudo quanto é lado aí. E principalmente aonde você vai nascer, aqui no seu jarvãozinho, ó, no muro, tem que deixar um baúzinho com madeira, com pedra e ferro. Pelo menos, é 5k de pedra, 5k de madeira e 2k de ferro, né, pra achar? Pelo menos isso. A arma não precisa, não é necessário uma arma, né, mas um rastrador tem que ter com pelo menos 1k de munição. E em volta do muro ali, cheio de rastrador de 12, tá, Galera? Não rastrador de 7.62, mas rastrador de 12. Então o cara te mata de um canto da base. A cama da base do muro aqui, você sempre nomeia. Ah, muro 1, muro 2, muro 3 e muro 4. Quando o cara te matar de um canto da base, você já vai sacar, você vai olhar no minimapa ali. Opa, eu morri perto da cama número 1, é, muro 1. Então você já vai nascer na cama muro 1. Já nasce ali, já pega e mete o rastrador na cara dele. Aí ele já te mata de novo, você já nasce do outro lado. Então o cara não tem saída, Galera. Então o cara simplesmente não tem como, é, pra onde correr, tá? Em qualquer lado que você nascer, você mete o rastrador nas costas dele. E aí, aqui a base já ficou pronta, tá, troca? Lembrando que eu coloco a base solo, tá, Galera? Então eu não aumento mais do que isso. A parte aqui do... É a estante que eu falei pra vocês, ó. Você não vai conseguir colocar a estante no chão, tá vendo? Vai ficar vermelho, ó. Só que daí você quebra o teto de cima. Esse primeiro teto. Aí você coloca a estante. E aí depois você consegue colocar o teto de cima de novo, tá, Galera? Você consegue colocar normalmente. Aí, aqui eu já coloquei a estantezinha, ó. Colocar os baús, não precisa colocar dois aqui também. Pra ficar vermelho, você quebra a parede aqui, ó. Coloca, depois você quebra, coloca a parede de novo. Mesma coisa do teto, ó. Você quebra o teto, depois coloca o teto de volta. Então vai ficar os três tetos do mesmo jeito, tá, Galera? Coloca outro teto. Não sei por que acontece isso, Galera. Você tem que colocar uma coisa primeiro, depois a outra. Mas não esquece de colocar os outros teto de novo, viu, Platinobis? E pronto. Agora aqui, ó. Você coloca o pauzinho de madeira, pedra e ferro também. Pra você sempre fechar a base aqui, tá, Galera? Como é a parede dupla, então você vai ter que... Eu vou mostrar pra vocês aqui. Toda vez que for sair da base, coloca a fundação. E quando você for sair do servidor, você coloca a fundação, a parede e o roof, tá bom? Eu já vou explicar pra vocês agora, ó. Ó, com o muro tudo, ó. A base totalmente pronta. 47k de ferro, Galera, pra poder upar. Muito barato, Galera. Muito barato mesmo. A base é praticamente de graça pra você fazer, né? Facilmente pra você upar num servidor Bloard, aí, num servidor Fúria, num servidor padrão. Nossa, Galera, é praticamente de graça. Aí, ó. Coloca a fundação de volta aqui, ó. Quando você for sair da base, tá? Não deixe pra você... Ah, vou ali fazer uma sala de cartão e já volto. Coloca a fundação, pelo amor de Deus. E upa. Ah, vou sair do servidor. Coloca a fundação, a parede e o roof. Pronto. Pronto. É assim que você tem que fazer, Platinosa. Não fica com preguiça que você vai perder a base. A sua preguiça vai sair cara pra você, tá bom? Ó, cheio de porta, Galera. A base tem muita porta aí. Porta pra caramba. E sem falar de parede, né, Trope? Então tem muita porta e muita parede e muito teto, né? Bem, a base aqui tá pronta já, tá, Galera? É só colocar os cadeados agora também, né? Não faz igual aos Platinosa. Deixar a base sem cadeado, né? E valeu! Tchau, obrigado! Fui, deixa...